A exposição Projeto Muro tem como ideia levar para dentro dos espaços culturais um pouco do que é produzido nas ruas por meio dos cartazes conhecidos como Lambi-Lambi. Eu me interesso muito simplesmente pelo suporte, porque alguém vai passar e ver. Eu acho que o legal também de Curitiba é que está tendo muito esse movimento de grupo. Por exemplo, teve o pessoal da Bicicletada esses tempos, que diversos artistas se juntaram e fizeram vários Lambi sobre bicicletas. O objetivo da arte de rua é provocar reações no público. Tem muita gente, inclusive, que até acaba fazendo críticas em cima do nosso trabalho, ou dos outros que colam Lambi também. Porque você pode ver, tem alguns às vezes que são arrancados na rua, tem outros que ficam, e isso acaba sendo uma espécie de participação das pessoas. O Projeto Muro fica em exposição no Espaço Cultural BRDE até o dia 14 de dezembro.